É o que você está no centro? É o que você está no centro? É o que você está no centro? Ei, não tem paro ali! Ah, na estacion central! Ei, não tem paro, não? Eu estou aqui! Sim! Para botar a minha porta para dar... para dar o lugar! Sim! Boca! Essa é a liberdade de empresa! Tchau! Vira pra cá! Tchau! Tchau! Tchau!